Olá, começa agora o Momento Cultural, a sua revista eletrônica de cultura e lazer na TV Assembleia. No programa de hoje vamos saber todos os detalhes sobre o espetáculo de final de ano da Escola de Música do Teatro Alberto Maranhão e a programação para mais uma edição do Assembleia Cultural. Ainda nessa edição, uma agenda de opções para você não ficar em casa nesse final de semana. Fique com a gente! Fique com a gente!